Música O convênio do TJRS com a OAB, que vai possibilitar treinamento mais aprofundado para advogados na área de processo eletrônico. O sistema proposto pelo CNJ, as dificuldades e as tendências nesse setor. O repórter Denis Cabreira conversou sobre esses temas com o desembargador Ricardo Torres Herrmann, que preside o Conselho de Informática do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A entrevista que divulga em primeira mão várias atualizações sobre a implantação do processo eletrônico no Estado, você confere a partir de agora. Com relação à evolução, digamos assim, desse treinamento em processo eletrônico para advogados, para servidores, enfim, foi firmado um convênio que o senhor definiu agora há pouco como uma das coisas mais importantes nessa área realizada nos últimos tempos, é mais ou menos isso aí mesmo? Exato. Nós retomamos, de um lado, os treinamentos dos advogados no uso do processo eletrônico, que se faz dando instruções de como acessar o portal dos advogados na internet, mas paralelamente a essa iniciativa, que já vem de alguns anos e tem tido bom resultado, o Tribunal de Justiça firmou um convênio com a OAB Sessional Rio Grande do Sul para fornecer equipamentos e treinamento aos funcionários da OAB nas salas mantidas pela ordem nos foros do interior do Estado e também na capital, de maneira que o advogado, além daquele conhecimento teórico, preponderantemente teórico, que ele vai obter nos treinamentos, tenha também um suporte prático na hora em que surgirem as dúvidas, na prática efetiva do acesso ao processo eletrônico na sua atividade profissional. E para isso, então, ele vai contar com um excelente e um valioso recurso de apoio, que é o treinamento e os equipamentos fornecidos pelo Tribunal, nas próprias salas de OAB dos foros do Estado todo. Quer dizer, ele vai contar com um instrutor ali naquele momento, dentro do fórum, e o equipamento é mais ou menos por aí. O Tribunal vai treinar o funcionário da OAB para que ele possa ajudar esses profissionais? Isso. O Tribunal vai fazer um treinamento inicial com um grupo mais restrito e esse grupo vai multiplicar os seus conhecimentos a todos os funcionários que hoje atuam nas salas de OAB. Com isso, fazendo com que se multiplique o conhecimento e haja um apoio efetivo à atividade profissional dos advogados, que são fundamentais para que haja um bom êxito nesse projeto do processo eletrônico. O Tribunal tem plena consciência de que precisa contar com a colaboração da Ordem, e a Ordem, por sua vez, sabe também que muitos advogados ainda não dominam essa tecnologia, o que é, para algumas gerações mais recentes, muito fácil, mas para as gerações mais antigas é de relativa dificuldade, e há necessidade, portanto, de um treinamento. E se pensa que articulando essas duas iniciativas vai se alcançar esse objetivo, que é fornecer o treinamento necessário para um bom uso da tecnologia por parte dos advogados e, com isso, para que haja um êxito no projeto da implantação do processo eletrônico. Falar nisso, doutor Ricardo, como é que está o andamento da implantação do processo eletrônico? Ele já está, já é uma realidade, nos juizados especiais cíveis, é isso? Só nesses juizados, é isso? Nos juizados especiais cíveis, nós temos implantado o processo eletrônico em todo o Estado. E, inclusive, a partir agora de março, todos os pedidos que são recebidos diretamente das partes no balcão, só são recebidos pelo meio eletrônico. permanece ainda facultativo para que os advogados entrem em competições, ou em processo físico, ou em processo eletrônico. Até para que haja, de fato, essa curva de aprendizagem que se sabe que não é tão rápida. Mas, de uma maneira geral, o processo eletrônico nos juizados vem aumentando exponencialmente, se pensa que naturalmente haverá quase que exclusivamente processo eletrônico no âmbito dos juizados especiais cíveis. Já iniciou, nos juizados especiais de fazenda pública, um projeto piloto num juizado dessa matéria. E a expectativa é que, até o final do ano, se instale também nos juizados especiais de fazenda pública, de todo o Estado, o processo eletrônico. Por fim, há uma, também, dentro do planejamento traçado por essa administração, há a ideia ainda de se iniciar o processo eletrônico nos juizados especiais criminais. Isso também até o final do ano. Paralelamente, o tribunal vai seguir, por exigência do Conselho Nacional de Justiça, com base na Resolução 185, implantando o processo eletrônico do CNJ nos executivos fiscais, em algumas unidades juricionais do Estado. Possivelmente, não todas, ainda, nesse ano, mas nós vamos ter que seguir, até por uma previsão de planejamento da própria resolução, implantando em outras unidades, além das que já contam com esse recurso do PJE, que é o processo eletrônico do CNJ. Já existe uma experiência, nesse sentido, em algumas comarcas do litoral norte, onde esse problema dos executivos fiscais é bastante acentuado, não é, doutor? Isso. Iniciou nessas comarcas, mas já há em aproximadamente 60 comarcas instalado o PJE. Não tem tido um uso muito intenso, porque, se sabe, há também uma necessidade de aprendizado, mesmo interno, para servidores e magistrados, e, claro, sempre a instalação de um novo sistema exige treinamento, exige uma adaptação, que nem sempre é com a rapidez que se espera. Agora, doutor Ricardo, existe esse processo eletrônico, não, o processo judicial eletrônico do CNJ, nessa área de executivos fiscais, existe o nosso. Há uma tendência de unificação, de um sistema unificado, de um sistema homogêneo para ser utilizado em todo o país, né? Não fica difícil o tribunal desenvolver um sistema próprio, ao passo que o CNJ determina que deva existir um único processo eletrônico para ser utilizado em todo o país? O CNJ, de fato, estabeleceu o PJE como o sistema nacional, mas já houve uma flexibilização, e essa flexibilização foi noticiada na última reunião do Comitê Nacional do PJE, que se traduz na criação de um portal para os advogados, de maneira que possam conviver todos os mais diversos sistemas, não é só no Tribunal de Estado do Rio Grande do Sul, em que há outro sistema além do PJE, há uma multiplicidade de usos de sistemas pelo país afora, que precisarão conviver por um bom tempo, ainda que seja, em definitivo, o PJE, o sistema de processo eletrônico a ser usado, mas a verdade é que haverão de conviver por um bom tempo, e o CNJ, sensível a essa realidade, criou o que eles chamam do escritório digital, que nada mais é do que um portal para que os advogados possam acessar de um local único todos os diversos sistemas de processo eletrônico. E isso é o fundamental. A forma como se trabalha internamente, ela não é tão relevante para o juricionado e para os operadores do direito, como os advogados em particular, do que eles terem facilidade de acessar de um único meio, sem necessidade de se cadastrarem com diversos requisitos em diversos sistemas. Se eles estiverem em um único local, de maneira simplificada, que possam se cadastrar e dali acessarem todos os sistemas, pouco importa se o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul usa o ETMES, como é o nosso caso, o Tribunal Regional Federal use o EPROC, como se sabe que ocorre aqui no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça de São Paulo use o ESSAGE, como se sabe que eles utilizam, que é um sistema terceirizado de Santa Catarina, se o advogado puder usar todos esses diversos sistemas por um único meio, pelo portal que será esse escritório digital hoje desenvolvido pelo CNJ e que conta igualmente com a colaboração da OAB e o Tribunal de Justiça, vai apoiar e possivelmente será o primeiro a se integrar a esse escritório digital. Negociações que nós vimos travando aí com o CNJ e aproveitamos essa última reunião do Comitê Nacional para estabelecer essas tratativas. Não há como tratar de forma igualitária realidades diferentes, né? Cada tribunal desenvolveu o seu sistema de acordo com a sua realidade, né, doutor? É, isso foi uma contingência e uma necessidade de se usar a tecnologia, mesmo antes de o CNJ iniciar o projeto do seu processo eletrônico próprio, como forma de ir já oferecendo esse recurso tecnológico para os jurisdicionados. E o nosso tribunal em particular tem uma tradição de investimento em tecnologia que é muito antiga, né? Nós temos informatização há mais de 30 anos e isso não poderia ficar aguardando para que se investisse em tecnologia quando houvesse iniciativa do órgão central que hoje é o CNJ. Então, e mais, o próprio CNJ ainda conta com dificuldades de fazer conformar toda a complexidade dos diversos segmentos de justiça num único sistema. Hoje, o próprio PJE apresenta inúmeras versões, pelo menos 16 versões diferentes, e que ainda se procuram unificar. Não que não se possa, no futuro, eventualmente, haver um processo eletrônico único, mas ele é um caminho ainda relativamente longo a ser perseguido. Enquanto isso, tem que se encontrar uma forma razoável e boa de se trabalhar. E essa forma é por intermédio desse portal do escritório digital que se acredita será uma solução de médio e talvez até de longo prazo.